Dom Lúcio Nicoleto, de 51 anos, é o novo bispo da Prelasia Territorial de São Félix do Araguaia. Ele tomou posse do cargo neste domingo. Dom Lúcio é o quarto líder a assumir a Prelasia, composta por 15 municípios matogrossenses. O evento contou com a presença de autoridades públicas, prefeitos, religiosos, padres da região e de outros estados. A sucessão pastorial foi consolidada quando o novo bispo recebeu de Dom Adriano, que governou a Prelasia por 12 anos, o Báculo, um cajado episcopal, marcando os primeiros momentos oficiais da nova liderança. Três, pode ir. Queridas irmãs, queridos irmãos, meu abraço, minha saudação a todos vocês do Regional Norte 3 e também, de maneira especial, a nossa querida Prelasia de São Félix do Araguaia. Muita alegria e também com certo tremor e temor. Acolho hoje o mandato de ser pastor dessa igreja. Mas o que me consola é saber que não estou sozinho. Por isso, eu quero agradecer de antemão o abraço fraterno de todos os bispos do nosso Regional Norte 3 que se fizeram presentes, ou fisicamente ou espiritualmente, mas fizeram questão de manifestar sua solidariedade para comigo e para com essa igreja particular de São Félix. É uma saudação carinhosa à minha igreja de São Félix, que me acolheu. Obrigado.